Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. É, lançou o inédito compra à vista. E você esqueceu, não consegue pagar, vai poder parcelar em 12 vezes. Como é isso, Leandro? Eu vou perguntar para o Danilo, quem sabe ele nos ajuda. Danilo, como é isso, meu amigo? Danilo, como que eu parcelo então se eu comprei à vista em 12 vezes no cartão do Nubank? Danilo, diga aí, como que eu faço isso? Não sabe? Ah, manda para mim então que eu vou te ajudar aí. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As duas ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit, o Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Gente, o Nubank lança uma novidade no seu super aplicativo, o Nubank parcelado em 12 vezes a compra que você fez à vista. Isso não existe no mercado? Ah, eu vou explicar para vocês. É novidade do Nubank? Será que é novidade? Fica ligado que eu vou explicar para vocês se isso é novidade também. Funcionará na prática da seguinte forma. Imagine você comprando uma geladeira, essa geladeira lindíssima, uma side by side aí, você comprando essa geladeira de inox, olha que linda, no cartão do Nubank e você fala, eu vou pagar à vista no cartão de crédito. E aí, com o seu limite no cartão do Nubank, né, para ter essa geladeira aqui, pelo menos uns seis mil reais tem que ter de limite no cartão. E aí, você compra essa geladeira para 30 dias no cartão, jogando então a compra para o prazo do cartão rotativo. 30 dias, diretamente no cartão do Nubank. Pronto. Feito isso, passa-se alguns dias, 10 dias, 15 dias, você vê que não vai conseguir pagar então, tem então um arrependimento. Volta o cão arrependido. Você fala, nossa, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter comprado essa geladeira em 12 vezes sem juros na loja. Imagine, essa geladeira custando 5.500, parcelado em 12 vezes sem juros. 12 parcelas de 458,33, né, seria o valor desse produto em 12 vezes, se você tivesse feito na hora comprando na loja com o seu cartão do Nubank. Mas aí então, existe aquele arrependimento, você não vai conseguir pagar, você está vendo que pelo rotativo os juros é maior, então você tem a opção de pegar esse valor que você comprou de 5.500 e parcelar em 12 vezes com juros. É... Com juros no cartão do Nubank. É uma opção que você terá em parcelar o seu produto com juros. Mega negócio que você está fazendo. Não. Gente, mais ou menos seria isso que ia acontecer. Se você esquecer ou comprar errado o produto e quiser reparcelar o produto que você comprou à vista, você vai poder parcelar com juros no cartão do Nubank. Ainda não sabemos qual juros vai ser praticado, mas o mercado já trabalha com isso hoje, o Santander já faz muito bem isso, o Banco Brasil faz isso, o Bradesco faz isso, outros bancos, uma caixa econômica faz isso também. Isso não é novidade no mercado, porque os bancos já fazem isso, né? Então há muito tempo que os bancos já fazem, você compra o produto, não consegue pagar, você pode parcelar junto à sua fatura em 12, 24 meses, né? Então os bancos vão até além disso, pagam em 12, 24, 36 meses, 48 meses a fatura do seu cartão de crédito, tá certo? Então, nessa prática, você pagaria juros. Vamos pegar o que o mercado faz hoje. Por exemplo, se você fizer um parcelamento com o Santander, pode ser de 1,99 a 2,99. Acredito eu que o do bem que vai trabalhar com essas mesmas práticas, né? De 0,99 a 2,99 no parcelado. Então, não deve ficar longe dessas taxas. De 0,99 a 2,99 hoje, a prática de uso referente aos juros no cartão parcelado, tá certo? Mas é vantagem fazer isso? Olha, gente, você poderia, em 7 dias, ter o arrependimento do produto. Por exemplo, você compra a sua geladeira e você, em 7 dias, viu que cometeu um erro aí e tal, você pode devolver o produto e cancelar a compra e refazer de novo. E aí você parcelaria em 12 vezes sem juros, em até 7 dias. Mas se passar os 7 dias, você terá, então, que optar por essa opção, que é o reparcelamento com os juros que vai ser praticado, no caso, pelo Bank, para seus clientes. Isso pode depender de cliente para cliente também, como acontece hoje com os juros do empréstimo pessoal. Tem clientes com juros de 1,49 a juros de 7%. Então, acredito eu que você também terá a prática de juros aí, baseado ao perfil e comportamento de cliente com o Nubank, tá? De 0,99 a 2,99 aí, uma vez que o mercado hoje já pratica essas taxas usando o parcelamento do cartão, caso o cliente não consiga pagar, tá? É interessante isso? Não. Não. Não é interessante porque você pode comprar sem juros. E eu, Leandro, não acredito que uma pessoa compraria um produto de valor agregado alto, como esse, de 5.500, que é o exemplo que eu estou dando na geladeira, imaginando que o mês que vem vai pagar à vista o total. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a pessoa, quando vai comprar um produto, ela compra consciente o que está fazendo, né? Pelo menos deveria ser desta forma. Eu vou comprar um produto desse, eu vou fazer um planejamento financeiro para a qual eu vou comprar esse produto. E como que eu irei pagar esse produto? Comprar um produto caro como esse. Sem pensar, como será pago o mês que vem, não é legal. O interessante é, eu vou comprar esse produto, e como eu vou pagar esse produto? Eu terei dinheiro o mês que vem para sanar a fatura que vai chegar de 5.500? Eu tenho esse dinheiro guardado para comprar esse produto? Não. Eu vou receber de uma ação, eu vou receber da minha empresa. Não. Você não pode contar com uma coisa que você não tem. Você tem que contar com o que você tem. Você tem esse dinheiro guardado? Não, não tenho. E como que você vai pagar 5.500, então, mês que vem? Tem que se pensar. Tem que pensar dessa forma, né? Agora, eu parcelei o produto em 12 vezes de 458 reais. Eu tenho mês que vem 458 reais para pagar a parcela da minha geladeira? Tenho. Sobe para mim todo mês 700 reais, 800 reais. Ok. Você está fazendo uma compra consciente que terá dinheiro para pagar o mês que vem. Tá certo? Então, nesse contexto que eu fiz aqui agora, dando essa analogia referente à compra de uma geladeira e pagar à vista, não pode ser praticado dessa forma que eu estou mostrando. Você precisa fazer um planejamento financeiro para poder fazer essa compra para você não chegar a esse ponto de ter que reparcelar a fatura e pagar juros. Porque antes de pagar juros no cartão e parcelar o cartão depois do arrependimento, você poderia ter feito isso antes na loja em 12 vezes sem juros e não dar dinheiro para a Fintech ou para o banco que seja mediante ao uso do cartão de crédito. Tá certo? Então, o uso consciente responsável pelo cartão de crédito traz benefício para vocês aí sabendo usar adequadamente o cartão de crédito. Tá certo? Temos uma live que eu fiz explicando também este assunto para vocês aqui no canal. Esta live que eu fiz baseado a este assunto. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal. Aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda Sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus Legenda Adriana Zanotto